Doenças relacionadas ao saneamento ambiental podem estar associadas ao abastecimento, aí é o blá blá blá. Aí tem até um macetezinho, né, que eu sempre falo para os alunos quando não tem gráfico, né. Texto, imagem, né, a imagem seria o gráfico, texto, imagem, tá, texto, imagem, que é o gráfico, e comando, é sempre nesse sentido. Texto, imagem, comando, né, aí o mais importante é sempre o comando, vai direto no comando, que é o que está depois do gráfico. Se caso surgir alguma dúvida, você volta no texto, mas geralmente não acontece isso. Então tem situações que a gente pode pular o texto através dessa técnica. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, o que ele está querendo, qual é o comando? O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos de doenças do tipo A e B é... Então, pessoal, a maior diferença vai ser dada da seguinte forma. Eu vou pegar o valor máximo do A e vou procurar o valor mínimo do B. Perdão, para encontrar isso, né, não é a diferença de A para B? Então, eu vou pegar o maior valor do A e vou diminuir do maior valor do B. O maior valor do A está aqui, ó. O maior valor do A está aqui, ó. O A é a linha cheia e o B é a tracejada. Então, o A está aqui, ó. Seria 1.200. E o menor do B seria aqui, ó. O menor do B seria aqui, ó. Seria o 100. Então, se você fizer essa diferença em todos os casos, com certeza o maior vai ser esse aqui. Que aconteceu aonde? Está pequenininho? Ah, eu vou colocar aqui, em setembro. Está legal? Então, o gabarito é letra... Vamos dar uma olhadinha aqui? Essa aí foi fase. Olha aí, ó. Letra B.